Aqui, ó, Negócio dos Sonhos. Ai, que delícia, que delícia a participação da Tchaca nessa delícia de programa do Discover Home How. No segundo semestre vai ter participação da Tchaca no delícia de programa Negócio dos Sonhos. Mais detalhes. Segue a Tchaca, segue a Tchaca. Tchaca Drag Queen no Instagram. É facílimo, facílimo. E aí vocês ficam sabendo de tudo. Amei, Discover. Amei, amei. Sucesso, bons negócios sempre.